O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa polenta com carne moída que fica muito gostosa. E vamos começar a fazer a polenta. Colocar mais um pouco de água e tampar. Para a polenta eu vou adicionar aqui uma colher de bonha. Quem quiser pode usar manteiga, margarina ou azeite. Eu gosto de usar bonha e uma cebola picada. Deixar fritar bem, depois eu coloco o alho. Agora eu vou colocar o alho. Eu quase não uso o alho, porque o sal nas minhas receitas, porque esse alho que eu uso já tem sal. Então eu prefiro acertar o sal por último, mas sempre e nunca precisa. Deixa fritar bem. Já fritou. Agora eu vou colocar um litro de água e esperar ferver. Nosso molho está cozinhando. Agora só esperar ferver. Eu tenho aqui duas xícaras de fubá e uma xícara de água. Vamos ver se uma xícara de água vai ser o suficiente para dissolver essas duas xícaras. Eu acho que vale. Uma xícara foi o suficiente. Uma xícara de água para duas xícaras de fubá. Agora é só jogar lá na água fervendo, no caldo fervendo. Nós colocamos aos poucos, também pelo caldo. Gente, é assim mesmo que fica. Eu gosto de deixar ela mais dura, porque no final eu vou colocar o creme de leite. Aí ela vai ficar um pouco mais mole. Mas aqui eu vou cozinhar até soltar do fundo. Agora que estiver soltando do fundo da panela, no fogo baixo, aí eu desligo e mostro para vocês. Depois de uns 15 minutos mexendo, no fogo, na verdade, não mexer direto não. Está bom agora. O ponto é esse, pessoal. Quando estiver soltando do fundo da panela, olha lá, está vendo? Lá no fundo já está ficando amarelinho. Agora já está cozido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Para essa bolinha ficar mais gostosa ainda. Quem quiser fazer, pode fazer sem erro, porque eu já fiz. E gosto muito. O bolho já está pronto. Já deslevi a folhenta. Agora é só montar a nossa folhenta com a travessa. Vamos jogar agora na travessa. Espalhar bem. Agora, pessoal, isso aqui é opcional. Mas quem não quiser, não coloca. Mas eu gosto muito. Vou colocar... Eu tenho que 100 gramas de mussarela ralada. Eu gosto muito. Quem não quiser, não precisa. Agora, vamos virar o nosso molho. Eu adoro. Está muito bom. Então, gente. Olha que bonito que ficou. Vale muito a pena vocês fazerem. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram? Deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilhe com os amigos. Te espero no próximo vídeo, hein? O próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau.